Quentera Quentera Mandenga, dei um abraço ao Popoi ao nosso Comandante Supremo Yeah Muito obrigado pelas guitarras, meu irmão Ei Quando era puto eu queria mudar o mundo Mas descobri que não dava para mudar tudo Eu percebi que as pessoas são o que são Foi minha escolha Sebrada do meu irmão Só me ensinaram que uma mão lava outra mão Mas na minha vez Acabava-se o sabão Então não posso deixar que esse mundo me culpe O mundo cospe no prato E depois como cuspe O mesmo mundo que não gosta mas põe like E acreditava que o apartheid Não era mal like, for real E não foi assim há tanto tempo Que chamaram um genocídio Descobrimentos Gritamos pray for friends Com lágrimas Mas parece que não há Deus para a África Ninguém tinha o dever De contar a nossa história Mas ninguém tinha o direito De apagar a nossa história Querem que eu seja um puto de 30 e tal Mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal Não sabe o que quer da vida até ficar mal Não posso ser um puto de 30 e tal Não posso ser um puto de 30 e tal Querem que eu seja um puto de 30 e tal Querem que eu seja um puto de 30 e tal Mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal Não sabe o que quer da vida até ficar mal Não posso ser um puto de 30 e tal Vocês parecem que se lixam por desporto Parece ganharam gosto pelo desgosto Reclamam de tudo Hoje amam muito Amanhã não se conhecem E depois já estão juntos de novo Discutem por tudo e por nada Hoje são adultos e amanhã já são putos de novo E o governo adora vos ver perdidos Proíbem drogas depois vos drogam com comprimidos Os homens cada vez mais afeminados Daqui a nada só por ser hétero estás errado Olha para a moda daqui a nada vestirmos vestidos Todos diferentes, todos iguais, não quero dizer parecidos Vocês não querem mérito, só querem crédito Menos quita para a escola e mais para o exército Não vamos ter êxito, ninguém pagou a escravatura Mas os nossos netos vão pagar empréstimos Querida mãe, espero que fiques bem Receba aqui também Um beijo do filho que tanto te ama Se precisar só me chama minha mãe Eu luto para não perder tua pátria amada Mãe Querem que eu seja um puto de 30 e tal Mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal Não sabe o que quer que a vida até fica mal Não posso ser um puto de 30 e tal Querem que eu seja um puto de 30 e tal Mas quem brinca aos 30 é um puto que brinca mal Não sabe o que quer que a vida até fica mal Não posso ser um puto de 30 e tal Não posso ser um puto de 30 e tal E ainda vão mudar esse mundo Ainda vão mudar esse mundo Obrigado.